Olá, tudo bem? Convicção traz sucesso. Sabia disso? Por quê? Você gosta de futebol? Domingo a tarde está assistindo a uma partida, o jogador vai bater um pênalti, ele perde o pênalti. Ou porque o goleiro defendeu, ou que pegou na trave, ou que chutou para fora. Observe, aquele jogador nos próximos 15 minutos ele joga mal. Por que ele joga mal? Porque ele tem que se recuperar da sua autoestima, que foi lá embaixo, porque ele perdeu o pênalti. Um atleta quando entra em campo, ele tem que ter a parte física, tem que estar bem fisicamente, tem que ter a parte técnica, tem que saber, no caso, jogar futebol, ele tem que ter a parte psicológica. Na vida é a mesma coisa. Eu tenho que estar bem fisicamente, senão eu não vou trabalhar. Eu tenho que estar bem tecnicamente, eu tenho que ter a habilidade de fazer aquilo que eu estou fazendo. Se eu não sei pilotar um avião, eu não vou pilotar um avião. Eu tenho que estar bem psicologicamente, eu tenho que estar com a minha autoestima boa, eu tenho que estar valorizando aquilo que eu faço. Tem um sujeito que reclama assim, ah, o meu patrão não valoriza o meu trabalho. E eu pergunto, você valoriza o seu trabalho? Porque toda valorização começa com uma autovalorização. Então primeiro você valoriza aquilo que você faz, para depois o mundo valorizar. É igualzinho, primeiro você gosta de você, para depois o mundo gostar de você. Se você não gosta de você, como é que você vai esperar que o mundo goste de você? O mundo vai gostar de você, se você mesmo não gosta de si mesmo. Não, não, é um absurdo. Pois é, esse processo de você desenvolver a sua autoimagem, de você desenvolver a sua autoestima, é fundamental, não é só na sua vida pessoal, não. É na sua carreira, é em você ser promovido, é em você vender. Um vendedor que tem autoestima baixa, quando ele chega no processo de transação de vendas, ele não se sente confortável, ele não se sente com a confiança necessária para poder fazer acontecer. Porque se eu estou vendendo algo para alguém, eu tenho que passar uma certa confiança. Se eu não tenho confiança no que eu estou vendendo, se eu não tenho confiança em mim mesmo, como é que o cara vai comprar alguma coisa na minha mão? Para valorizar a vida dele, se eu não consigo valorizar a minha. Então esse componente, ele não é muito discutido, ele não é muito trabalhado nas empresas. Pensa que simplesmente só o conhecimento é suficiente. Se fosse assim, todo mundo teria mais ou menos o mesmo desempenho. Porque vão para as mesmas escolas, estudam com os meus professores, e o desempenho, você pega uma sala de 50 alunos, você acompanha aqueles alunos durante a vida, eles tiveram os mesmos professores. Mas eles vão ter um desempenho totalmente diferente na vida. Porque essa parte da valorização é fundamental. Então você tem que, todo dia, estar sabendo o seguinte, como é que você faz para você valorizar a contribuição que você está dando? Como é que você se sente valorizado no processo? Se isso não acontecer, nada mais acontece. Entendeu? Essa é a mensagem de hoje. Ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau. Tchau.